Bom nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta terça-feira, dia 21 de outubro, estamos ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul, transmitindo o sinal digital aberto da TV no 7.1. No radar de hoje, a trilha sonora ao vivo fica por conta da banda Blues da Casa Torta, a gente também confere uma reportagem da Fernanda Fel sobre o último final de semana do Morro Stock, dicas do Enem com os professores do meta vestibular, toques culturais e videoclipe. Bom de música ouviu para começar o radar desta terça-feira, ao som da rapaziada da Blues da Casa Torta, vamos nessa! Música 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 Peço a Deus que pague esses salários E me livre dessa maldita dor O meu amor me liga perguntando E ela acha que eu estou demorando Meu amor me liga perguntando Ela acha que eu estou demorando Não me liga e diz de repente Que está tudo acabado entre a gente Eu estou demorando Eu estou demorando Tchau, tchau. 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 que gosta disso aí, né? Já vem pra ralar. O Morrestock é mais que um festival. É um evento que oferece oficinas dos mais variados temas no meio da natureza. É um espaço que incentiva bandas que estão começando a carreira, investindo no concorrido universo do rock e lutando por um espaço para as músicas autorais. O Morrestock é juventude, alegria e cultura. É um lance de paixão mesmo, a galera vem porque já está acostumada com essa função de barro, de chuva, de acampamento, de passar trabalho, mas todo mundo é muito unido, todo mundo é muito amigo ao mesmo tempo. E é muito massa ver o vento levando as barracas e três pessoas que não tinham nem a ver com a barraca estavam ali ajudando a outra pessoa. Então a vibe é muito boa. O Morrestock é um festival que a galera do Rio Grande do Sul e fora daqui já abraçou tanto e gosta que o público que veio fez o festival, está sendo muito legal e bacana, acho que os pontos são só positivos, acho que deu tudo certo porque o público e as bandas que vieram se apresentar, eles fizeram o festival ser demais. E no domingo foi dia de desmontar as barracas, fazer as malas e recolher a churrasqueira. E é claro, aproveitar os últimos minutos do morro com um solzinho que decidiu aparecer para renovar a energia da galera. E aí 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 Eu peço as escadas E aí 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 substâncias que estão participando de uma reação. Lembra que essa relação é feita através dos coeficientes estequiométricos. Uma outra propositiva que o Enem traz com muita frequência em suas provas diz respeito a um outro capítulo que versa sobre soluções. Ali, normalmente, vocês terão uma questão abordando cálculo de concentrações e a concentração mais trabalhada é a concentração mol por litro. Mas chama a atenção de vocês também para uma possibilidade de questão envolvendo a percentagem massa e também dentro desse cálculo da percentagem massa tomem cuidado com partes por milhão. Ainda, pediria a vocês ter cuidado com a parte da orgânica onde uma questão clássica de um texto muito longo, ele sai descrevendo características que esse composto orgânico apresenta. E uma das características que eles colocam é hidrossolúvel e lipossolúvel. Questões clássicas que vocês têm para o Enem. Após essas dicas, peço que vocês tenham atenção, cuidado na leitura, peguem sempre palavras-chave para não ficar com todo o texto na cabeça e aí vocês terão facilidade em resolver essas questões. No mais, uma boa, excelente prova para vocês. E agora a gente conversa com os responsáveis por essa bluseira nervosa do Radar essa terça-feira, Blues da Casa Tor, tudo bem rapaziada? Obrigado por receber vocês no Radar de hoje. E esse nome, tem alguma coisa a ver com a música do Mutuca ou é coincidência só? Grande Mutuca, um grande abraço, grande música, meu amigão Mutuca. É, primeiramente queria mandar um salve aí para toda a galera do Radar, primeiro, e para a galera que está nos assistindo. E Pia, sim, na verdade, esse som tem, foi, a banda veio diretamente desse som, né? Porque foi, na verdade, Felipe que sugeriu, cara, quem sabe a gente bota o nome da banda de uma música, Trimassa do Mutuca, que é, se chama Blues da Casa Tor. Eu achei que combinou super com a banda, assim, porque, na verdade, além de um quê de blues, a gente tem uma psicodelia que a Casa Tor também que combina com esse estilo. Legal, e talvez uma semelhante, criança, aí tu me responde melhor, né, cara? O Mutuca sempre foi um roqueiro e um bluseiro, né, cantando em português, né? Vocês também optaram por cantar em português, todas as músicas são em português e tem alguma dificuldade de tocar o blues em português, porque alguns músicos optam por mesmo compor em inglês, né? Vocês vêem alguma dificuldade em cantar em português, esse estilo musical? Não, na verdade, as músicas que a gente compôs justamente foram feitas para cantar em português, primeiramente para valorizar o próprio português, embora o blues e as nossas principais influências vêm da música norte-americana e inglesa, a gente gosta de trazer mais para o nosso país, assim, para a nossa nacionalidade. Vocês começavam, a banda é bem recente, né? Elas estão juntas há cerca de um ano aí e começaram já compondo ou também tocaram covers? Eu vi que Jimi Hendrix é uma influência forte aí, né? Com certeza, Hendrix, Bogan, esses caras mais cruz e vintage são a minha principal influência. Mas em relação às composições, na verdade, a gente tinha... Ano passado a gente tinha só duas ou três músicas e esse ano foi que a gente deslanchou mais os sons próprios, que foi o que a gente sempre quis fazer, né? E, assim, eu passei um tempo fora do Brasil e lá eu tive muitas ideias que eu acabei trazendo para cá e incorporando na banda. Já estão preparando o disco? Já tem registro isso, cara, para sair em algum CD ou disponibilizar em arquivo na internet? Sim, essas músicas aqui, essas duas primeiras músicas que a gente tocou vão sair no próximo disco e o disco está 85% pronto, que as músicas foram em estúdio, que a gente ficou um tempão no estúdio, trancado, trabalhando nas músicas e ele tem previsão para sair no meio do ano que vem, assim, que a gente vai gravar ele em dezembro ou janeiro. Legal! E quem quiser conferir o som ao vivo, aqui já estão ao vivo, né? Aí 10 minutos para 7 horas da noite, mas ao vivo também, na frente dos caras, no Divina Comédia, dia 29, eles vão estar tocando lá no Divina Comédia também, que é um baja clássico de rock e de blues aqui de Porto Alegre. Quero agradecer a presença de vocês no Radar dessa terça-feira e vou pedir para vocês tocarem mais um som, sei que essa é lançamento também, essa, né? Sim, essa aí, essa é a última música que a gente vai tocar, se chama Serenata, está disponível no SoundCloud da banda e foi o nosso primeiro single junto com o Ana, que é uma que o Jerry canta, mas as duas estão disponíveis no SoundCloud, uma conferida lá é bom. Vamos nessa, mais música ao vivo da blues da Casa Torta, aqui no Radar. Vamos nessa, mais música ao vivo. Tchau. 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 A noite, pelo contrário, é muito mais transparente O que eu digo no verso já passou pela mente Se tu anda pensando em me seguir por aí Eu bem já vou avisando, não é tão fácil assim E a linda garota não tem noção do perigo Ela quer mesmo assim, ela precisa de alguém E o meu amigo já me alertou do perigo Gente, já disse que eu já tô na hora de ir É o pé E a gente volta a se encontrar amanhã, valeu, até mais Ninguém sabe aonde ele foi para Sumiu de vista, evaporou no ar Ele foge da cidade, das almas deprimidas Dos peitos encovados e os olhos penetrantes Luzes no caminho, ele seguiu sua estrada De longe se amplia, mas de perto não vale nada É o camelo e as varetas flutuantes O camelo e as varetas flutuantes O camelo e as varetas flutuantes Encheu o saco De tanto fica perto A intimidade é um saco Circulação em excesso Quanto mais você é visto Mais é esquecido E quanto mais chove Mais se deseja o sol Porque quanto mais chove Mais se deseja o sol É o camelo e as varetas flutuantes 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 Ou se deseja o sol Comp Uber S sentimentas ttrem